E aí galera linda deste canal, tudo bem com vocês? Aqui é a Nau Paleira. No vídeo de hoje é um pouquinho diferente, eu tive a ideia e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela força para a gente. Sugestões aqui embaixo nos comentários e é claro, né, bora compartilhar com os amigos que ajuda bastante. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações aqui embaixo também para vocês serem os primeiros a ficarem sabendo quando sair vídeo novo no canal. Vamos lá assistir o vídeo! Bom galera, eu ia sair para almoçar com uma amiga minha e eu tive a ideia. Bom, será que ela já viu algum Opala? Ela já andou em algum Opala? Eu acredito que ela nunca teve nenhum contato com carros antigos, pelo menos ela nunca me falou. Eu também nunca vi, eu não sei se ela gosta ou não, acredito eu que ela não é muito chegada. Ela é uma amiguinha, princesinha e eu quero ver a reação dela, eu chegando de Opala lá na casa dela. Ela entrando no carro, meu Deus, eu estou assim muito ansiosa. E é mais um vídeo simples, é mais um vídeo para, como se diz, incentivar a mulherada a gostar dos carros antigos, né? Vou buscar o bichão. E olha só a roda dele, gente, estou tão feliz com essa roda nova. Bom galera, eu cheguei aqui no carro, vou ligar ele aqui. Vamos ver se vai, né? Está um tempinho parado, né? Puxei o afogador, né? Para dar uma facilitada para ligar. Vamos que vamos! O que você achou, primeira impressão? Ela nem andou no carro ainda, não liguei. O que você achou do carro? Me fala. Ó, eu super gosto de carro antigo. Você gosta? Eu gostaria. Meu avô, ele tem uma Kombi antiga. Olha, ela nunca me contou isso, eu achava que ela nem gostava. É verdade, né? Eu nunca te contei. E é bem parecido, tipo, o jeito, assim, sabe? É antigão. É, o painel, né? Eu te levo um dia para te conhecer. Ó, vou cobrar dela, hein? E Rá, me fala, faz tempo que você não anda no carro antigo? Ou você já andou recentemente? Não, faz muito tempo. Eu só andava quando eu era novinha, na Kombi do meu avô. É, na Kombi. Então você não andou de Opala? Não, Opala não. Será que eu ando numa boa ou dá uma... Você tem medo? Não, medo não tem. Ai, assim que eu gosto, hein? Que dá para correr um pouquinho. Então vamos lá, bora lá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso rolê. Bancos antigos é muito mais confortável. Parece um sofá, né? Com certeza. Ai, vamos lá, galera. E o barulho, o que você achou? Bem barulhento. Mas é normal, né? É. A Kombi do meu avô é super barulhenta também. Eu acho que esse aqui ainda é mais. Porque ele está com o escapamento meio mexido, assim, sabe? Para deixar mais alto. Ah, tá. Só o som desse motor acho que não faria tanto barulho assim. Nos seis cilindros ele é mais barulhento. É, então. Só o motor não faria tanto estrago. Porque ainda não deu mais de carro. O povo quase bateu no carro. E na minha frente. Que medo. O fogo você me pega de surpresa, né, amiga? Eu nem avisei para ela que eu ia vir de Opala, né? Que ela ia andar de Opala. Achei ia gravando, nem falando, nem perguntando. E você vai reparar a reação das pessoas. É muito engraçado. Pode ser mulher, homem, criança, idoso. Tipo, o pessoal fica assim. Todo mundo olha. Todo mundo olha. É. Porque eu acho que na concepção das pessoas esse carro é muito difícil para dirigir. Muito grande, duro. É. O meu parece uma pluma, assim. Ele tem direção hidráulica. Mas não deve ser tão difícil assim. É. É só para o tamanho, assim. Mas não é difícil, não. Algumas coisas diferentes. Lógico que o conforto muda, né? Os salvos novos, mas... É um pouquinho mais duros, né? Porque ainda está mais da hora que ela está dirigindo também. Não, porque o do meu pai não tem. Minha mãe manobrava o carro. Ela não aguentava. Abria o custo dela. Nossa. Isso, é sério? Caramba. Não sei. Eu nunca dirigi um... Sem ser esse aqui, né? Sem essa direção, então... Mas acredito eu que é bem... Bem duro, né? Vamos logo, Cambada. Pera aí logo. A gente está com fome, né? Nossa, eu estou mesmo. Ela está plena ainda, lá. Olha o barulho. Eu amo esse sal. Eu estou perfeito. Pode até pegar uma estrada aqui. Olha só, é mesmo. É sangue no zóio, hein, Rafa? Só mesmo. Eu adoro uma corrida. Vou te levar qualquer dia em um evento de Old Stock. Ah, é mesmo. É só Opala que corre. É muito, muito legal. Deve ser perto. E é um ambiente super gostoso. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês das datas, das próximas etapas do Old Stock. A gente não pode deixar esse evento maravilhoso morrer. Porque, sério, por causa da divulgação, o evento está acabando. Porque o pessoal não vai. Nossa, sério? É sério. É muito triste. É interessante. É, então... É, então... Bom, galera... Já voltamos no nosso rolê. E agora eu quero saber a opinião da minha convidada, né, de hoje. Tá aprovada. Você gostou? Adorei o carro. E você dirige super bem, miga. Entendeu? Só tem cara de menina boazinha. Mas a gente anda que nem Toretto. Ó, já pode pegar uma estrada agora. É, tem que gravar numa estrada. É mais emoção. Eu concordo. E o próximo almoço a gente marca, então, num restaurante. Lá em Campinas, né? Lá em Campinas. Você pega a estrada, faz o vídeo. Daí a gente grava a reação dela, né? Vou querer dirigir também. Ela é tranquila, gente. Ai, eu deixo. Deixa? Deixa. Então, Tati, a gente faz um vídeo comigo dirigindo. É, se vocês encherem de like... Se vocês encherem de like esse vídeo, eu vou deixar a Raiza dirigir, hein? Olha a confiança. Tem que encher de like, então, hein, gente? É, compartilha com os amigos aí. Vamos encher de like. Tá falando uns 10 vezes. Vamos encher de like. É. E você compraria algum carro antigo, assim? Não sei se você teria um. Teria. Eu acho que sim. Qual que você teria? Eu acho que carro antigo é mais pra coleção, né? É mais pra um evento apropriado, específico pra isso, né? Não dá pra usar no dia a dia. Se você tiver dinheiro, sim, quem sabe? É. Qual você gostaria de ter? Já fazendo uma pergunta mais difícil aqui. Bem difícil, né, amiga? Não tenho nem ideia. É que você não tem muito contato com esse tipo de carro, né? Os que eu vejo mesmo é o seu. O meu vô, o meu conví. O meu vô, que é a Kombi. E lá no prédio do meu namorado também, tem vários. Tem vários, né? É uma coleção num prédio, né? Não, lá tem vários mesmo. Vários com a capa, né? Com a capa e tal. Ai, que chique. Mas o importante é que você gostou. Obrigada. Obrigada, amiga. Pela companhia maravilhosa. Por deixar eu gravar, né? Que a maioria tem vergonha de aparecer. Foi de surpresa, né? Foi de surpresa, não avisei. Não mesmo. Ela saiu e já tava com a câmera já posicionada. Mas então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo mais rapidinho, mas foi mais pra interagir com vocês, ajudar a mulherada a gostar mais desses carros, né? E é isso. Não esquece de deixar o like nesse vídeo e até o próximo. Tchau, gente.